Você quis comprar, eu vendi Fui eu mesmo que construí Com tantas conchinhas do mar Agora que virou poeira Você vem com esta besteira Deu ter que te indenizar Quatro quartos, suíte, uma sauna Condomínio fechado, uma calma Varandão com vista pro mar Tinha copa, cozinha e lavabo Mordomia de nababo Vizinhança espetacular Uh, agora saia, saia Antes que a casa caia Uh, agora corra, corra Antes que você morra Uh, agora saia, saia Antes que a casa caia Uh, agora corra, corra Antes que você morra Sou um cara muito ocupado Contratei um advogado Pra minha obra tocar A viga ficou bichada Ferragem, carcomida E o pilato por água do mar Emprestei jatinho adoidado O heliporto tem me ajudado Imunidade parlamentar Material de segunda é primeira Mas quando engatar uma terceira Quero ver quem vai me pegar Uh, uh, agora fuja Fuja A barra tá suja Uh, uh, agora corra Corra Antes que você morra Uh, uh, agora fuja Fuja A barra tá suja Uh, uh, agora morra Morra Quem calcula esta porra Porra A barra tá suja R Знаuto E a barra... Se for que eu tô E a barra tá suja noua deed E a barra tá suja Veja O que é isso?